Oi gente, aqui é a Pandora do canal Pandora Nerd e hoje eu vou falar pra vocês a respeito de uma mudança que eu senti nas lojinhas que vendem cartas. Vocês também repararam nessa mudança? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar direitinho o que aconteceu e por que da mudança porque eu vou te dizer qual mudança foi essa. E segue a vinheta! Na verdade gente, eu comecei a sentir uma diferença em algumas lojas de venda e revenda de cartas que começou a aumentar muito o número de certas cartas na venda, cartas repetidas assim né, certas cartas aquela loja tinha um número muito alto. Eu vou colocar aqui na tela pra vocês os prints que eu fiz de quando eu comecei a notar essa mudança. Na verdade eu acho que ela já vinha acontecendo antes e eu notei ela no meio do percurso, ela já estava acontecendo quando eu percebi. E assim, eu também faço algumas revendas de cartas e eu tava com a intenção de fazer um vídeo pra vocês falando sobre isso, sobre revenda de cartas, qual carta é melhor ou pior pra revender, low level, enfim, com preços baratos e tal. E aí nessas minhas pesquisas eu notei essa mudança né, eu falei, nossa, tá acontecendo alguma coisa. Primeiro eu percebi que eram sempre as mesmas lojas. Vocês vão notar aí nas imagens que a maioria das cartas que eu pesquisei e dos dias era uma loja só, é o mesmo nome. Ou seja, vocês vão reparar que eram sempre as mesmas lojas. Aí era uma ou outra loja que tava com uma quantidade muito grande daquelas cartas. Ou seja, algumas poucas pessoas devem ter reparado em alguma coisa, alguma mudança que tinha acontecido no servidor. Então eu comecei a achar estranho. Eu comecei a perguntar aos meus amigos, perguntar a outras pessoas, tentar descobrir o que que tava acontecendo. Conversa vai, conversa vem. Meus amigos me falaram que o item álbum de cartas tava abrindo a carta Angelin e Develin. Eu achei estranho. Só que no site oficial, tanto o velho álbum de cartas quanto o álbum mágico de cartas, consta essas duas cartas quando você abre. Eu vou colocar aí pra vocês o velho álbum de cartas e o álbum mágico de cartas que vocês vão ver que já estava lá no site oficial desde antes, tá bom? Só que em julho desse ano, as cartas haviam sido retiradas do item. Você não conseguia dropar. Então eu acho que pegou todo mundo de surpresa ao abrir os álbuns e dropar essa carta. Então eu comecei a notar que a quantidade de lojas abrindo álbuns e colocando essas cartas à venda só foi aumentando. Foi uma notícia que foi passando de pessoa pra pessoa, de jogador pra jogador. E muita gente foi abrindo o álbum de cartas na esperança de tirar essas cartas. E foi lotando o servidor, saturando o servidor de cartas repetidas. E aí quando a pessoa abria a loja com aquela quantidade inúmero de cartas, ele simplesmente jogava o preço lá embaixo. E isso que estava acontecendo. E por esse motivo, eu não vou conseguir fazer o vídeo que eu queria fazer pra vocês de revenda de carta. Mas assim que o servidor der uma enxugada, eu vou trazer esse vídeo pra vocês, tá? Enfim, a quantidade de cartas foi subindo absurdamente. Muitas lojinhas repetidas vendendo um grande número de cartas. E o que eu estava pensando era o seguinte, eles simplesmente colocaram essas cartas nos álbuns. Um desavisado abriu, deu a sorte de tirar logo aquela carta e foi passando a informação pros outros. Só que com a Cafra News, veio a informação que as cartas que não deveriam sair e saíram não serão retiradas do servidor. Ou seja, realmente alguma coisa tinha acontecido, as cartas não deveriam sair, não havia sido o que eu havia pensado. Eu havia pensado que eles colocaram as cartas lá pra gente tirar. As pessoas foram descobrindo aos poucos, se assustando e levou muita gente a abrir. Mas como a informação foi de que elas não deveriam sair, não deveriam sair e saíram. Essa é a resposta oficial. Só que o site oficial já está atualizado desde antes com essas cartas. Tanto que eu não achei que fosse uma coisa assim, um erro. Porque estava lá no site a informação que a carta podia ser retirada. Então eu pensei, poxa, elas foram inclusas, só que as pessoas não se ligaram. Quando elas se ligaram, veio esse maremoto de gente abrindo. Mas talvez não tenha sido isso realmente que aconteceu, né? Enfim, se foi uma coisa programada ou não pra acontecer, essas cartas saírem. Fato é que isso trouxe pontos positivos e negativos pra gente. Pras lojinhas como vendedores ou revendedores de cartas. Vão ter algumas mudanças aí no comércio de cartas. Então agora eu vou falar pra vocês o que a gente pode tirar disso de aproveitamento, de ponto positivo. E depois eu vou dizer pra vocês os pontos negativos. O primeiro ponto positivo é que como os preços das cartas estão muito abaixo, teve cartas que mudaram realmente de preço drasticamente, você tem a possibilidade de comprar, agora que ela está mais barata, esperar algum tempo até essa quantidade de cartas enxugar e você tentar revender. Você pode tentar comprar ela mais baratinha e revender daqui a algum tempo. O segundo ponto positivo é que acabou melhorando as rotas de up dessas cartas. Ou seja, por exemplo, o mapa da Mosca Caçadora, que antigamente era meio comum encontrar muitas pessoas lá upando pra tentar pegar a carta, agora meio que deu uma enxugada. Esse movimento aconteceu na grande maioria dos mapas, porque agora as cartas estão meio saturadas no servidor. Tem bastante quantidade de cartas no servidor. Então as pessoas não estão indo tanto à procura de dropar essa carta, porque ela já tem a carta lá na cafra, já tem a carta lá na loja. Ou então ela até tem a carta pra vender, mas não quer vender no preço que tá, então tá esperando, tá com a carta parada. E com isso ela esvazia os mapas de up. Então acabou tornando esses mapas mais viáveis pra você upar, pra você conseguir upar nele, e também pra você tentar dropar essa carta aí e revender depois quando o preço subir. Agora vamos aos pontos negativos. Essa mudança no comércio de cartas acabou inviabilizando a revenda de cartas agora, nesse momento. É um dos motivos pelo qual eu não vou fazer o vídeo das cartas que eu queria fazer, porque jogou os preços muito lá embaixo. Então um revendedor que vai comprar a carta e tentar colocar um valor de lucro em cima, acaba não conseguindo, porque você não pode competir com uma pessoa, você tendo um valor mais alto, uma pessoa que tem 600 cartas. Não são poucas, sabe? São muitas cartas acima. Então você simplesmente não vai conseguir vender, porque ele vai monopolizar as 600 primeiras vendas, porque o preço dele vai estar mais barato, e ele tem inúmeras cartas na sua frente. Então inviabilizou a revenda de cartas por enquanto. E o segundo ponto negativo é que saturou a quantidade dessas cartas no servidor. Tem loja com 600 cartas iguais, 500 cartas iguais, sabe? Algumas estão com 80, 100, mas tem loja que está com um número de cartas muito gritante mesmo. Então saturando o servidor de cartas desse jeito, mesmo você comprando agora para revender depois, você vai demorar a conseguir fazer essa revenda, porque esse número de cartas precisa enxugar. Todas as primeiras revendas, essas 600 primeiras revendas por aí vão ser dele, porque o valor dele está mais barato, você não vai ter como competir. Então até essa quantidade aí gigantesca de cartas sair, e muitas vezes não são cartas muito procuradas, não são cartas que têm muita saída, algumas são, outras nem tanto. Vai fazer com que demore. Então o meu conselho é, se você quer fazer algum tipo de revenda de cartas, dessas cartas que aumentou muito o número no servidor, espera mais um pouquinho para comprar, compra ainda enquanto tiver um número grande, mas menos do que está agora, para você não ter que esperar tanto e ficar com esse dinheiro tanto tempo parado. Por exemplo, tem uma loja com 500 cartas, você vai lá e compra só quando ele estiver com 100, porque com 100 cartas ele ainda vai jogar o valor baixo, abaixo do que a carta vale, e vai demorar menos para você poder revender essa sua carta. Se você comprar agora enquanto ele tem 500, 600, vai demorar muito até você conseguir revender essa carta, e você vai ter investido numa carta muitas vezes low level, que nem vai te dar um lucro tão alto, e vai ficar com esse dinheiro parado aí por muito tempo. Então eu esperaria mais um pouco, já essas lojas enxugarem, para depois comprar a carta para você revender, e esperar ainda mais um pouco para revender. Acho que deu para entender o que eu quis dizer, né? Comprando agora ou comprando depois, de qualquer maneira você vai ter que esperar. A diferença é você não ficar com o dinheiro muito tempo parado, e investimento que você não vai conseguir colocar para frente. Eu acredito, como eu disse antes, que vai demorar, porque são cartas que não tem tanta saída. As que tem saída, eu acredito que vão sair logo, de repente não demorem tanto, mas essas de menos saída, mais low level, vai ser bem difícil fazer revenda delas aí, porque esse tipo de carta que saturou muito, que veio uma quantidade muito grande, que aparece aí para vocês na imagem, são cartas que é a galera low level que usa. Então, tudo bem, se você está querendo comprar para usar, para você vai ser benéfico, mas se você estava pensando em comprar para revender, e fazer um dinheirinho, aí não vai ser um bom momento para isso, e está anulando uma espécie de revenda, que poderia ajudar quem é low level, né? Porque vai ficar uns meses aí, sem conseguir fazer esse tipo de revenda. Faltou dizer também, que antes de fazer esse vídeo, eu dei uma pesquisada, está nas últimas atualizações, para ver se realmente havia tido uma mudança, alguma informação, dizendo que a carta tinha sido incluída no álbum, e que a gente que não tinha visto essa mudança, já que essa mudança estava lá no site. E eu queria descobrir, em qual atualização que houve essa mudança. Eu até abri aqui, vou até mostrar para vocês, eu vim até o dia 8 de setembro, olhando atualização por atualização. Para quem não conhece, no Divine Pride, você consegue ver as atualizações, tá? Vêm todas as atualizações aqui, de todos os servidores, BRO, KRO, JRO, todos os servidores aqui. Então, eu vim olhando uma por uma, até o dia 8 de setembro, e não achei quando foi que incluíram essa mudança, né? No velho álbum de cartas, e no álbum de cartas mágico. Até o dia 8 de setembro, não tem aqui discriminado. Também é importante dizer, que eu também olhei no fórum aqui do Ragnarok, até a atualização semanal do dia 8 do 9, tá? Eu olhei um por uma dessas atualizações, até essa mesma data, que eu olhei no Divine Pride, e não achei alteração no álbum. E como tudo na vida tem seu lado positivo e negativo, essa alteração aí no comércio, também trouxe coisas benéficas, e coisas negativas para nós jogadores. Então, se você é uma dessas pessoas que está upando e precisando dessas cartas agora, aproveita que o momento é esse para você ir nos mapas, e o momento é esse para você comprar essas cartas e já usar. Agora, se você estava pensando em revender, em fazer lojinha com essas cartas, o momento agora é você esperar, e deixar o server enxugar essa quantidade de cartas, para aí você comprar ela ainda mais barata, e revender mais tarde. Além disso, eu não posso deixar de agradecer os meus amigos, que me ajudaram com as informações e dicas sobre esse assunto, para eu poder trazer esse conteúdo desse vídeo para vocês. Então, fica aqui o meu agradecimento a todo mundo, que me passou as informações para poder fazer esse vídeo. Eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, e ativarem o sininho, para sempre que sair vídeo novo, vocês serem notificados, e ficarem por dentro das mudanças no comércio do Ragnarok. E pedir, é claro, para você dar o seu like, se você assistiu o vídeo até aqui, é porque você está gostando, é porque você se interessou no assunto, então deixa o seu like aí, não custa nada e me ajuda muito. Além disso, você pode me seguir nas minhas redes sociais, na minha página no Facebook e no Instagram. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu agradeço muito a audiência de vocês, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho